Quem é que não gostaria aqui de tirar pintinho de chocadeira, já saber qual que é macho, qual que é fêmea? Facilita muito o processo, né? Pra que a gente conheça isso de forma eficiente e consiga fazer esses cruzamentos, a gente precisa entender de um termo na genética que chama genes ligados ao sexo. Genes ligados ao sexo são aqueles genes que eles agem de forma diferente nos machos e nas fêmeas e é possível de alguma maneira antever o que esse gene vai fazer, tá legal? Eu sou o Ricardo Dornas, sou zootecnista aqui da Chakra Dornas, mas não mais na Chakra Dornas, mas hoje nós vamos falar desses genes, vamos trazer, vou dar alguns exemplos e falar de um gene especial que dá pra todo mundo fazer aí na sua casa hoje, você vai lá no quintal, escolhe o galho, escolhe a galinha e os filhos dele você já consegue fazer essa seleção. E eu vou trazer também aqui algum gene de periquita australiano, que é um conteúdo que eu tô querendo colocar aqui no canal, se você é criador de periquita australiano, comenta aqui, a gente precisa saber aqui quantos de nós criam periquita australiano, seja por lazer, seja comercial, tá jóia? Bom, vamos lá, qual que é a importância então desses genes, tá? A gente precisa saber o porquê que eu vou fazer isso. A principal importância dos genes ligados ao sexo especificamente é a capacidade que a gente vai ter de identificar o filhote ao nascer, se é macho ou se é fêmea. Então a gente chama isso de sexagem ao nascer, ou seja, eu olhando pra ave eu consigo saber qual é macho e qual que é fêmea, então esse é o principal ganho. A seleção dos... eu vou ter facilidade, né, depois de selecionar reprodutor, então vamos pôr o gene da canela, que eu já falei, da pata se preferirem, né, do pé, o pessoal acha estranho falar o gene da canela, mas o gene dos pés, da cor dos pés das galinhas. Quando o animal estiver crescendo, é fácil, às vezes eu selecionei um grupo de machos e vejo uma canela diferente, uma cor diferente, opa, isso aqui vai ser uma fêmea, já tiro, então facilita essa seleção dos reprodutores, tá? É fácil selecionar os animais pra fazer cruzamento porque sempre as fêmeas vão ser puras. O que eu tô chamando de pura? Ela não vai portar o outro gene. Então, a gente já viu em outros vídeos, né, tem genes que é dominante, tem genes que é recessivo, o dominante, ele domina o recessivo, ou seja, só expressa a característica dele, não permite que o outro gene expressa, né, porque uma parte veio do pai e outra parte veio da mãe. E no caso das galinhas, pela diferença de cromossomos, por isso a gente fala ligado ao sexo, né, cromossomos sexuais, ela não tem dois, ela só tem um, e aí inevitavelmente ela vai expressar essa característica. Alguns genes que são importantes economicamente, e quando eu falo economicamente, eu estou me referindo ao dinheiro que a gente pode fazer com esses genes, né, então, por exemplo, no caso dos periquitos australianos, a gente tem um hino, que é bem famoso, a gente tem um canela também, que dá um animal de cor bem bonita. Pra quem gosta de fazer cruzamentos, tem o rendado, o rendado é uma mistura do hino com canela, que é muito raro essa coloração, né, vamos chamar assim, essa variedade, e o opalino, que é o utilizado aí pro arco-íris e tal. Enfim, nas galinhas a gente tem aqui o barrado, o dourado e o nanismo. Barrado é o carijó, né, e esses genes também, eles são muito utilizados aí pra gente fazer cruzamento, tanto pra identificar o pintinho quando nasce, quanto também pra gente poder selecionar nossas aves de raças, tá certo? Bom, seguindo aqui, isso aqui eu peguei da nossa aula lá de cor de pés, eu vou passar muito rápido, se não viu, por favor, dê uma olhada lá, mas a ideia dos cromossomos sexuais é o seguinte, o macho, ele tem dois cromossomos iguais, que a gente chama de ZZ, e as galinhas tem dois cromossomos diferentes, que a gente chama de ZW. Nos mamíferos é o X, X ou X, Y, tá legal? E aí é diferente, as mulheres são XX, ou seja, homo-ogaméticas, né, e nós homens somos heterogaméticos, ou X, Y. Mas vamos lá, então quando a gente, aqui tá a foto, né, dos cromossomos, de novo, não vou demorar muito aqui, porque tá no vídeo genética dos pés, mas o macho, ele vai produzir, cada célula, ele produz dois espermatozoides, então ele vai um cromossomo Z pra um lado, um cromossomo Z pro outro, obrigatoriamente, e cada célula reprodutiva da fêmea, ela produz também dois óvulos, e aí vai um Z pra um lado, e o W, que é a ausência do Z, né, pro outro lado. É por isso que 100% do, quando a gente seleciona, choca, né, 100% dos pintinhos, a gente vai ter metade macho, metade fêmea, claro, com alguma variação, morre dentro da casa, aquela coisa toda, mas não dá pra saber o sexo pelo formato do ovo, desculpa, Papai Noel também não existe, mas são coisas que a gente busca acreditar pra nos deixar mais confortáveis, mas não dá, é impossível, tá legal? Então a gente vai ter aqui machos e fêmeas, tá legal? Bom, voltando aqui pros periquitos, tanto o hino quanto o canela são genes recessivos, ou seja, se tiver um outro gene, vai dominar essa característica, eles agem sobre a melanina. No caso do hino, ele, eu vou mostrar uma foto aqui, ele inibe a produção de melanina na ave, então uma ave que seria verde vira amarela, uma ave que seria azul vira branca, com os olhinhos vermelhos. O canela, ele vai mudar a eumelanina pra felmelanina, então esse casal aqui, o macho, ele tem a eumelanina, a foto ficou parecendo que é um canela, mas não é, tá? Ele tem aqui uma eumelanina, e a fêmea tem a felmelanina aqui. Então o que o gene faz é esse, ele muda, ao invés de produzir o pigmento preto, vai produzir o pigmento amarronzado, né? E aí o rendado que eu falei que a interação gênica dos dois é uma ave muito bonita. E aí se eu cruzo um macho hino, sempre pro cruzamento o macho tem que ser o recessivo, tá? Sempre. Então como é que eu sei que o macho, ele tem os dois cromossomos, ou os dois genes do hino? Ele é albino, porque se ele não fosse, se ele só tivesse um cromossomo, ele seria qualquer outra cor, menos o hino, né? A gente fala hino, porque é albino, o branco, o lutino, que é o amarelo, ou o cremino, que é o begezinho, né? Bem bonito também. Então se eu cruzo um macho albino com uma fêmea de qualquer outra cor, os machos vão nascer todos os portadores do gene hino, mas todas as fêmeas vão nascer hina. Isso significa que quando o periquitinho nasce, eu abro lá o ninho e olho, aquele que tem o olhinho preto é macho, certeza, e aquele que tem o olhinho vermelho é fêmea, certeza. Dá pra ver do dia que nasce, tá certo? Então é uma forma aí da gente fazer essa seleção. E neste caso aqui, quem já assistiu o último gene sobre criação de periquites, a cor, né? Se essa fêmea for homozigota, né? Pro gene pigmento amarelo, 100% das fêmeas vão sair lutinas, que é esse amarelinho do olho vermelho. Acredito que vai dar pra ver direitinho aí esse olho vermelho, tá legal? E no caso das galinhas, é um pouco diferente a produção, né? Os genes, o que eles fazem. Mas o gene que eu quero trazer pra vocês aqui hoje é o dourado prata, tá? O dourado, ele é recessivo ligado ao sexo, né? Que é o tempo do nosso vídeo. Ele age sobre a produção da felmelanina. E aqui, diferente do canela, por exemplo, que muda a eumelanina pra felmelanina, neste gene das galinhas, ela liga ou desliga a produção de felmelanina. Então, se ela tem o gene dourado, ela vai produzir a felmelanina onde seria branco, e se ela não tem, vai nascer o branco, que é o prata, tá legal? Então, nos periquitos, o preto vira marrom. Nas galinhas, não. Esse gene não interfere no preto, preto continua preto, que é a eumelanina, e o marrom fica branco, tá? Por isso que a gente fala dourado, deveria ser prateado, né? Mas é dourado e prata. Até no inglês, é golden e silver, que é o dourado e o prateado. É um bom gene pra poder fazer a sexagem ao primeiro dia. Vou mostrar umas fotos pra vocês, fica aí. Não é o melhor, tá? Mas ele é um bom gene porque eu consigo identificar em quase todas as galinhas, os galos e tal. Por isso que eu falei, vai lá no seu quintal hoje, você vai ver quais os galos você tem, quais as galinhas você tem, principalmente o caipino, né? Raça pura. A gente tem aí alguns poréns, não vai poder misturar cor. Mas você consegue fazer isso e no primeiro dia você já sabe se o pintinho é macho ou se o pintinho é fêmea, tá legal? E aí é fácil identificar o adulto. No caso, o melhor gene pra fazer sexagem é o empenamento da asa, empenamento precoce ou tardio. Só que no adulto a gente não sabe mais. Depois de um mês, mais ou menos, depois de 10, 15 dias, já fica difícil você ter certeza. Depois de um mês de idade, você não consegue mais saber se aquele franguinho, ele tem um gene ou outro, tá? Então essa é a vantagem do gene dourado. E aqui, de novo, o cruzamento. De novo, o macho tem que ser o recessivo. Então esse é esse minúsculo. Então é esse de silver, porque o dominante é o silver. Então a gente tem um macho. Qualquer macho que tenha, pelo menos, as penas do pescoço dourada, ele tem esse gene, tá? Cuidado! O gene da bola da asa, que é esse aqui do ombro, né? Do animal, que ele geralmente é um redondo que fica na asa, é outro gene. Então a gente pode ter um galo prata com a bola da asa vermelha, que a gente chama de vermelho autossômico, certo? E não é isso, tá? Então olhe pro pescoço, pro dorso ou pro peito. Se o galo tiver penas no pescoço dourado, no peito dourado, nas costas douradas, certeza que ele é um dourado. Mas tem que ser dourado, não pode ser aquele creme. Por quê? Nos galos especificamente, há uma interferência do prata pro dourado, não dá pra ter nas galinhas, porque ela só tem um cromossomo, e aí esse galo ele fica um meio platinado, né? Que a gente chama de platinho e tal, tá legal? Mas se eu pego um galo dourado e cruzo com a galinha prata, como é que eu sei que a galinha prata olha as penas do pescoço, certeza, não olha peito, porque tem um gene, que é o gene selvagem, que as galinhas sempre vai ter um peito meio salmão, pode confundir, mas se essa galinha tiver penas brancas, ok, e não tiver dourada, porque o mil flores tem branco e dourado junto, então se ela tiver brancas e não tiver douradas, sim, é muito fácil de... é muito possível, né, que seja uma fêmea prateada. Então cruzei os dois, o que acontece? Os galos vão sair prateados, ao primeiro dia é prata, não tem dúvida, quando ele crescer ele vai ter aí essa produção leve da felmelanina. E as galinhas vão ser douradinhas, tá, eu acho que já é a próxima foto aqui, tá aqui, ó. Então, a galinha ela nasce dourada, amarelinha, e o galo macho, ele nasce branquinho. Essa aqui é uma imagem que eu peguei da Sassu, né, que é uma... não, da Isa, essa aqui é da Isa, que é Instituto of Scientific Poultry, né, Instituto de Agricultura Científica, alguma coisa assim. E aí eles fazem esse cruzamento, então você consegue. Lá na chocadeira, douradinha, fêmea, ah, Ricardo, eu quero os machos pra poder engordar e vou vender as fêmeas pra ovos. Já seleciona, já vende todas as fêmeas, por isso eu conseguia vender somente as fêmeas pro pessoal que ia comprar lá na chaca, pros pintinhos, né. Nesse caso, o pintinho, ele tem um gene que é gene trigo, que facilita muito mais, eu vou falar desses genes mais pra frente, são genes muito importantes, tá certo? E... Mas, Ricardo, mas é só o gene trigo? Não. Esse aqui é o gene selvagem, aquele pintinho que nasce listradinho atrás, né, que é, as fêmeas vão ter o peito salmão. Neste caso, é um pouquinho mais difícil, mas dá pra ver o macho aqui, o da direita da tela, né, esse mais escurinho, que é a cabecinha, você vê bem marronzada, e a fêmea, ela é a outra prateada. Dá uma duvidazinha, tem algumas falhas, mas a gente consegue também identificar ao nascer, tá mirado? Então é isso. E aí tem um cruzamento, que eu vou falar, quando eu for falar de gene barrada, eu vou explicar melhor esse cruzamento, mas foi um dos cruzamentos que eu mais fiz, e os cruzamentos pra animal de dupla pitidão, melhor que tem, tá? Na língua inglesa, a gente chama esse cruzamento de black rocks, são fêmeas muito boas pra produzir ovos, muito resistentes. O que que eu faço? Eu pego um macho, de preferência New Hampshire, que é esse macho que tá aí, e coloco como a fêmea Plymouth Rock, ou Plymouth Rock, se preferirem, tá? Neste caso, eu não trouxe aqui o foto do pintinho, mas todas as fêmeas nascem toda preta, e todos os machos nascem preto com a nuca, com um pintadinho aí, amarelinho, branquinho, enfim. Aqui não importa se a fêmea é prata, se a fêmea é dourada, não importa, importa que ela seja carijó, certo? E aí eu consigo separar, porque todos os machos vão ser carijós, e todas as fêmeas vão ser pretas, com pescoço, peito vermelho. Por isso que fala black rock, porque é como se fosse uma rocha preta, uma pedra preta. Essas fêmeas, muito resistentes, excelente pra produção de ovos, e elas dão um bom peso de carcaça, pra quem for produzir caipira, obviamente, e consegue abater essas fêmeas ao final aí do ciclo produtivo, com uma boa, é um animal bem pesado, e você consegue vender ele muito bem. E os machos, vão ser carijó, como eu falei, neste caso, que o primo rock é prateado, a gente vê um galo, a princípio prata, mas se você regular o olho, e olhar as penas dele, você vai ver que tem esse leve dourado, isso é o platino, um platinado, é o que acontece na interação, com o do silver, o prata, com o dourado, tá joia? Bom pessoal, era isso que eu queria passar pra vocês hoje, a gente vai falar de outros genes ligados ao sexo, no decorrer dessas séries de vídeo, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem, a gente tá quase pra bater os 5 mil inscritos, é uma meta importante pro canal, nos motiva a estar aqui, vocês não tão vendo, mas tem uma parafernália enorme aqui pra trás, tem microfone aqui, tem câmera, tem iluminação, enfim, pra montar isso leva um tempo, pra poder pesquisar e trazer algo com segurança, leva um tempo, montar slide, etc e tal, então, se inscreva no canal, por favor, compartilhe nos seus grupos, se você ficou até aqui, porque você viu o valor nesse vídeo, então ajuda a gente, que com certeza a gente vai trazer muito conteúdo, e você vai ter uma criação mais rentável, com menos susto, e você vai conseguir fazer aquele cruzamento perfeito, pra ter o animal da qualidade que você quer, combinado? muito obrigado, senta o dedo no like, não falei do like, tem que ter o like, tá joia, coloca um comentário aqui, qual gene você gostaria de ver, qual a raça você gostaria de ver, a gente tá se organizando aqui, pra ter uma sequência lógica e didática, pra que você possa aprender o gene, a gente vai falar de todos os genes conhecidos, na produção, tanto de aves, quanto de periquita australiana, combinado? Valeu, muito obrigado pela presença, até o próximo, tchau, tchau.